Fala galera, oxi, não, diva é minha pico Fala galera, começando jogando mais um jogo aqui, tá ligado? Do escape, faz um tempo que eu não trago essa porra pra vocês aqui De escape, de alguma coisa, de algum pau Hoje eu vou escapar dessa moça que tá aparecendo na frente da sua tela Essa porra suja velha, parece o meu pai Caralho, porra, loucura, velho Caralho, já chega assim, é, pô, caralho, vocês tão muito embaixo, meu Deus E eu fui pego, parabéns Boa, bom, comecei o jogo, já fui pego, fui perseguido, cheio de emoção, só emoção esse jogo Céu LB, abri tua bunda Porque, bagulho da, meu mano, puta que pariu velho Assustar teu pai, o que eu faço? Ah, é pra matar, filho da p*** É só o bagaço velho, ó o c***, preto Mano, isso não vai em intensidade Porra, caralho, idiota, boneco otário Para, cu fedido, caralho Buraco que tá tudo escuro Vai ter perseguição, provavelmente Tô até vendo, caralho Persecção, não que ela seja muito mais rápida que eu, né, mas Estolete, tu, teu c*** Vite, ai, sei lá o que, pão teu rabo, vagabundo Vagabundo Ela bendiu, eu sei lá, que porra é essa, meu mano Tomando teu fiofor, com esses livros de maluco aqui E gravar, né, velho Tem que gravar, merda Vamos gravar 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 Carcu, velho Sujo Toca que eu morro, velho Ah, eu morro Sai da p***, eita Aqui, ó Chique blau Chique blau Chique blau Ou Rau Chique blau Chique blau Rakatanga Parakataka Aí vai Cabeça de jão Vagabundo Eu lembro que eu tô gravando esse vídeo, caralho, de madrugada, assim, mano Deve ser mais meia-noite, puta merda Eu já acordei meio que cedo, tá ligado Acordei meio-dia Posso andar nesse jogo que trava Eu acho que vai ter perseguição, será? Não acho que não Porra, cara É nóis, rapazão Vem, vem, vem Fala, para essa merdinha Humano 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 Existem humanos nesse jogo? Ainda dá p*** Achei um humano Humano Vamos, vou com o caralho de muitos humanos Acho que é pra lá ou é pra cá Oxi Aqui, nós vai pra caralho Ah, vou seguir essa daqui, né Essa daqui tá Não é, ô, maluco Humano Humano, você é muito inferior a mim, humano Humano, burra Puta merda Quase que eu tomo no rabo Quase que eu tomo no fiofó Olha como eu sou pique-blau, velho Eu sou muito pique-blau, mano Muito pique-blau, velho Muito pique-blau, velho Da facinha, ó Plau Chablau Caralho Aí, ó Caralho, é muito pique- E... É o... Hentai lá Ô, ê, pô Vou na mina aqui Que a mina tá louca Cai e morri junto com ela Piranha Mas ela é pique-blau? Eu sou pique-blau mais ainda, mano Trava aqui só a porra Trava aqui só a porra Mas eu vou e morri ainda Dei a estratégia pra essa porra velha Sair na minha frente Agora fodeu que eu não sei Calma aí Espera Aqui Puta que pariu Pra cá Pra cá E vem pra cá, paizão Pra cá Você fodeu, hein Porra, eu tô muito vagabundo, mano Tem que gravar mais, cara Não se vai importar Vai haver duas pessoas pra ver o vídeo Do nada eu vou explodir Já pensou, mano? Explodir nesse vídeo aqui Já pensou, paizão Sonhos se tornam realidades E o meu sonho é que você vai tomar no O que é isso? Eu ia atravessar a estrada Mas eu morri Ué Ué Ah, é pra descer? Essa viadagem não pode pular, não Agora é que frescura Tomar no rabo Bora, vagabundo Bora, vagabundo Bora, vagabundo Atravessa a rua Cheio de fiofó Nossa, fica até no meio o passo Ah, vagabunda velha ali, ó Tá louca Sapirão, vai cair Olha ali Puta, que pariu, velho Que mina burra Que sua porra Pula, porra Tá com medo, né? Caralho, eu vou matar Olha o meu fiofó Vai daqui Vai espalhar Eu não vou deixar ela passar, não Você quer mexer comigo? Ela quer mexer comigo Você quer mexer comigo? Você vai tomar no rabo, vagabunda Quer mexer comigo? Ela quer mexer comigo Ela quer mexer comigo? Vou pegar meu arco Aqui, ó Você vai ser fodeiro Porra Olha o meu rabo, velho Olha o meu fiofó Matou, vagabundo Mexer comigo? Ela quer mexer comigo? Vou pegar o meu fiofó E aí eu vou deixar ela pegar, não Deixa ela pegar, não Pega, não Deixa ela sair Travou o PCGamer, caralho Ai, caralho Deixa ela sair pra porra Essa louca Tá matando Olha essa piranha, velho Parece só um bagaço Você fodeu Você fodeu Você fodeu Quer mexer comigo? Ah, meu Deus do céu A Paula quer mexer comigo Ela quer mexer comigo Ah, é BR É BR Quer mexer comigo? Você quer mexer comigo? Que me erra no inferno? Ah, saiu do jogo Saiu do jogo Meu Deus Coitado, gente Foi mal, cara Mas é assim, mano Pessoa que não tem spaw Vai sofrer bullying, velho Tem que sofrer bullying Ou tu mata eles Ou eles te matam, cara Eu ou ela, tá ligado Mas é isso, galera Valeu Falou Muita emoção nesse jogo de poça Também que não durou dois segundos E eu tentei matar essa vaca Só por entretenimento Eu amo vocês Lalalala